Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazuca Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I's on me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Quero respeito aqui na roda, os moleque vai rimar, muita energia Solta o beat, caixa baixa Se a gente tem qualquer coisa alcoólica e dança, mexendo aqui nós aqui pra ajudar Rapidão, não bebo água se tu espreita Menos o whisky É só o tempo certo É só o tempo certo Vem, 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 vem Só fica amortado, uma cunha de iniciante, o que vocês querem ver? For sangue! Não basta na Spoke, imagina na Blunt, o que vocês querem ver? For sangue! Boa! 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 Tudo bem, aqui é sentimento, por isso eu coloco a rima no armazenamento Eu sei que tudo que eu falei é só pela cultura, mesmo que o sentimento sinta muito na cintura Presta atenção, eu não preciso isso pra mim, eu preciso explicar Por que que eu vim rimar, mesmo só brisadar Agora o twist, o pé ficou gelado, esse exemplo eu não quero passar Então, presta atenção no que eu quero falar, não é simplesmente coisa, mano, artificiais Eu já falei que eu brigo com as minhas guerras vocais, mas se você quiser isso viram umas guerras notais Então, moleque é verso tipo, letais, e que te matou agora sem armazenamento Como se você comece a ser uns vegetais, que é muito bom pra vista, mas não é muito bom pro pensamento Certo família, vocês ouviram as rimas, agora bota consciência, por ordem de rimas Quem achou que Fuzuê foi superior, faz muito barulho Faz barulho pra quem achou superior nesse round, Caiore Fuzuê é por vocês, jurados, 3, 2, 1 Fuzuê é 1 a 0, e tudo que vai Volta! Vá, 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 vá H.I.P. H.I.P. tá no soro positivo Por isso que quando eu canto eu me sinto vivo Não tem essa rima pra me dar um coro Mesmo que tá na veia não é shilling de soro Mas eu sei que minha rima atingiu o Brasil Com o peso de uma dor de 10 pesetasil Que passou para mim como fosse hip hop Mas fez minha cabeça igual uma tampa de xarope Eu sei que eu coloquei a vida num stop Num fotográfico rima com a mágica e com a métrica Mais simples do Brasil Mas juro que eu te mato com a memória fotográfica A memória fotográfica assim me sinto vivo O negócio de xarope nem é tão pejorativo Sabe por quê? Pra instar na coisa que é certa Porque ela vem na minha dosagem que é certa Então já é esperta, quer pra te medicar E todo o curamento, ferimento vai sarar Isso daqui é tipo o maná que é bem divino Então o seu xarope é aquele mais genuíno Sentimento sente muito na cintura do aliado Na minha calça larga é só o cadarço Tô apertado Aí depende do seu visão do mundo Então eu vou ter que mostrar que pra você vagabundo Soltou o raga e você não desenrola Claro, o x sente muito Sua cintura não é de mola Terceiro! 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 Aí já irmão no Trap no Reg no Boom Depp né? Agora eu quero ver se vocês tem pulmão Vai, caixar abaixo, caixinha! Ele vai te esbargando. E agora? Agora não. Quatro botas de dois. Mano, vai ser três indo aí pra agilizar o processo. Não jogou cinco aqui. Não joguei, não joguei. Não sei se agora pegou mais. Três vezes, hein? Três vezes. Dois vezes. Três, três. Três, três. Oh! 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 Bota ele, caralho! Se tu ama essa cultura, como ama essa cultura, grita hiper, rober! Tô um de lente que é rápido. Tô embaraçando aqui. Se tu ama essa cultura, como ama essa cultura, grita hiper, rober! Se tu ama essa cultura, como ama essa cultura, grita hiper, rober! Vão, 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 vão! Mais lente. Ok. Ok, família! Ok, eu. Não quero ter o jovem de cintura aqui do fujoê. Porque que eu a procura de cintura a cinturão e nós de bombolê a bombolê. E o moleque vem jogar com o Dembélé. Se o moleque rima agora é um atrativo aqui no caminho. Pode vir o Kipembe até o Mbappé, se a gente tem martinhos. Se você tem um marquinho, mais posso eu elenco, eu pouco me fodo. Porque o bambolê não é na cintura, quem já tem cultura é no corpo todo. Vai remexendo, faz isso aqui. Porque sabe que eu danço e não é pouco. É, joga o bracinho pra trás, porque a dança é uma urtum muito louco. Nossa, que você tá louco, todo mundo viu. Mas quantos caras tão no baile da gaiola lembrando do parceiro que morreu num piu. E você não entende nada, então eu chamo o piu piu. Para agora, mano, tá moscando. É porque o baile de favela cê pode tá consumindo, mas não pode tá me atrapalhando. É, mas você tá me julgando, tá acusando quem que é você. Se tava lá no baile da gaiola pode ver que não tava o fuzuê. Então morreu por um piu, mesmo assim cê quer me acusar. O motivo não fui eu que matei, então sobre mim você não fala um A. Mas eu falo um B, mas eu não gosto de falar até o fuzuê. Se você quiser te explica até o beabá, o ABCD, abecedário. Mas eu te explico que o moleque mata a poesia, que é dicionário, abecedário. Só que isso aqui não é da putaria. Eu não quero saber nada disso, porque o que eu faço é ideologia. Eu faço o rap nacional, que isso daqui é dia após outro dia. Então aqui eu quero já saber, porque aqui você não é fuzuê. Eu não quero saber se é o beabá, tudo que eu faço é as letras caladas de A até Z. Certo família, famílias aí que curtiu. O foco na votação mais uma vez. Porn de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Caiole. Barulhos para a rima do fuzuê. Gol! Caiole, próxima fase. Certo? Já é semifinal. Quero chamar aqui o peixe, o JN.